Olá, está no ar mais um de olho na programação e hoje eu falo direto aqui de Aruanã, as margens do Rio Araguaia, para ser mais exato na nossa arena, que tem recebido o público diariamente com esporte, música e muita diversão. Olha, eu quero trazer um recado para vocês, o reality A Grande Conquista já tem os finalistas. E aí o seguinte, hoje à noite, 15 para as 11, você vai fazer o seguinte, vai escolher quem vai ser o ganhador. Fred, mas como que eu faço? É simples, é só entrar no r7.com e ajudar, então não deixe de votar. Hoje, 15 para as 11 da noite, ao vivo, tem a final do reality. Fernando, Haddad, Caio e Rambo são os finalistas do jogo e tiveram até um brinde especial. A votação está aberta. Quem merece o super prêmio de um milhão de reais? A Grande Conquista. E claro que a gente não vai perder essa grande final. E olha, amanhã, sexta-feira, a gente tem edição especial do Goiás no ar, aqui direto de Aruanã. Com Manuela Queiroz, muita informação, entretenimento, tem também o café da manhã na casa do telespectador e muito mais. Vem com a gente a programação completa da Record Goiás, você acompanha sempre aqui na tela da Record. Esse foi mais um De Olho na Programação. Não deixa de seguir as nossas redes sociais, vai lá e segue a gente agora, arroba Record Goiás. A gente acompanha toda a programação através das nossas redes sociais. Até a próxima, até o próximo programa. E aí E aí